Meus amigos, brigaram de novo. Pô, mas tem muita gente que não vai entender, essa é a merda. Gente, pra quem não tá ligado, pra você pegar ali o teu coleguinha, quando fala assim, pô, qual é, irmão? Brigaram de novo. Fala assim, quem? Meu pau e meu ovo. Essa é muito foda. Caralho, essa é absurda. Essa é uma das melhores que tem. Neto e Leibar. Quando que ninguém cai mais, né? Mas não dá, não dá. E assim, quinta série, era várias dessas. Da tua casa dá pra ver? Meu pau subir e descer? Absurdo, mano. Pô, esses dias eu rachei, cara, com o Vinicim, aquela da Bandiná, tá ligado? Do Faustão. Do Faustão. Qualquer, não tô ligado. Você não virou? Você não virou? Aí é foda, aí já vem aí. Mas vamos falar, vamos falar. Não, 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 não. Não, assim, assim, ó. Pô, queria que ela venha lá no Faustão, moleque. Porra, acho que foi nos 90, não lembro como é que foi. Foi bizarro. A mãe de Ná chegou no Faustão e... Foi um choque, né, mano? Chegou assim pro Faustão. Olha, cara, sabia que metade das pessoas ou tão vendo o teu programa ou tão do cu? Tu lembra dessa porra? Aí a pessoa fala... Não lembro. Pô, esses dias, esses dias, o Simões, no meio do Diplaca, caiu no passeio, pô. Vitor Lopes falando assim, pô, tu tá ligado naquele passeio? Aí o Simões ficou, olha o cara de otário. Que passeio? Passeio pau na tua cara. Cara... Fudeu, de novo eu vou começar a falar do assunto, cara. Cara, já tem quase dois minutos, é o seguinte, peço desculpas, mas Neto e Neymar, cara. De novo, Neto já pediu desculpa, de maneira bem... É, mas pediu. Não. Vou botar aqui o vídeo, porque nem todo mundo tá sempre acendendo por dentro. Fala a cronologia dos fatos aí. É, boa. Seguinte, primeiro, Neymar tomou um... uma pipocada na cara, um saco de pipoca. Pipocaço. É, o pipocaço. O pipocaço. Aí o Neto falou isso aí. Olha, é um absurdo vocês jogarem um saco de pipoca. Meu irmão, eu tenho que mijar. Todo mundo mijar. Na cabeça deles todos. Fazer cocô e jogar. Né? Um pouquinho fora do tome. Porra, numa dessa, acho que deu uma exagerada. Acho que ele passou um pouquinho do limite. Moleque. Caralho, Netão. Saiu uma pipoca pro excremento físico, moleque. Tipo assim, eu sou netista, né? Moleque, ele perdeu a linha de uma forma. Caralho, tem que tacar merda. Que isso, acho que foi uma das primeiras vezes que eu falei assim, eu cravei assim, eu falei, cara, dessa vez o Neto vai pedir desculpa, com certeza. Que ele pede, né? De vez em quando. Mas eu falei, cara, foi a única vez que o cara vê. Falei, cara, ele vai pedir desculpa. E pediu. Eu vou até pôr um bastidor. Esse vídeo provavelmente tá saindo ou antes ou depois de Sola 10 e ao ar, né? Eu não sei em que momento. E aí, no de Sola 10, a gente foi numa bola dividida. Qual rivalidade era a maior? Neto ou Neymar? E Carminha e Nina? Da vida do Brasil. E eu usei o argumento, falando assim, eu acho que nem o Neto, nem o Neymar enterrariam um ao outro. Hoje eu já não sei mais. Hoje eu já tô em dúvida se eles, de fato, não tomariam essa atitude um contra o outro. Então, já fazer o meu meia-culpa aqui antes do de Sola ir ao ar ou não. Oficial. Aí o Neto abriu o apito final. Outro problema dele. Não, não, não. Aí, postaram, postaram isso aí, esse vídeo do Neto. E aí o Neymar comentou, isso aí é um babaca, isso aí é um safado, esse cara é um fanfarrão, alguma coisa. Aí o Neto, imagino, não vê esse vídeo ainda, vai pedir desculpa. Antes de qualquer, quero abrir aqui o programa com um esclarecimento sincero meu, que é uma coisa que eu tenho na vida, é sinceridade. E sei... Verdade. É demais. Eu sei de tudo. Quem me acompanha sabe da minha carreira que eu sou um cara da paz e muito da paz, né? No estímulo, não tem violência, não tem agressão, seja em campo, dificilmente eu brigo, eu não brigo com ninguém, para falar a verdade. Nunca briguei, né? Eu exagero muitas vezes na crítica e não tem problema nenhum com o jogador, com o técnico, a escolha de técnicos, não tem esse negócio. Mas nunca a favor da violência. Quando eu falava na sexta-feira dos donos da bola, sobre a protesto dos torcedores, do jogo da seleção, jogando pipocas, inclusive no Neymar, né? Quero dizer que, para nenhum jogador, ninguém deve ser, não tem nenhum tipo de violência, tá bom? e deixar bem claro para vocês todos, né? Se fiquei um pouco bravo, se mercedi, tá tudo certo. Desculpa para todo mundo, a gente toca a vida, toca a vida numa boa, porque violência não é legal, ainda mais do jeito que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Um dos piores pedidos de desculpa. Cara, eu já falei essa porra... Eu já tive notícia! Eu já falei essa porra em outros programas. A gente precisa, a gente, Brasil, né? Mundo, talvez, urgentemente, de um curto, de como pedir desculpas, pô. O famoso desculpa se você se sentiu ofendido é foda, pô. Pô, o Neton foi mal, né? O Neton foi mal pra caralho. Ele foi... No momento, ele fala aqui, mano... E ele não cita que ele mandou mijar, cagar na cabeça dos outros. Ele tá nele. Ele foi muito mal, mano. É que eu tô dando risada aqui porque, pô, pedir desculpa é bizarro, mas, pô, o Neto... Cara, o Neto conseguiu ser uma cagalho pança completa, pô, o que ele fez. O que ele mandou fazer, O que ele mandou o cara fazer, né? Pô, brincadeira, pô. Tá de brincadeira. Caralho, cara. Que loucura completa isso aqui. E é foda, né? Porque, tipo assim, o torcedor, ele... Ele tá puto com a seleção. Ele tá com raiva da seleção. Com razão. E eu entendo. Eu entendo o sentimento do torcedor. Tipo assim, atacou uma pipoca? Ah, foi só a pipoca. Foda-se. Beleza. Mas outra coisa é tu ir num... Porra, pegar o microfone, falar uma porra dessa que tem que mijar e cagar no cara, pô. Pô, Netão. Caralho, não tem condição. Inclusive, nós não apoiamos você a tacar a pipoca também não, tá? É, não, óbvio que não. Nós somos... Imagino que todo mundo que seja também contra atacar coisa do jogador. Eu, particularmente, acho errado. Acho errado. O cara atacou o Neymar. Achei que foi uma atitude condenável. O Neymar ficou puto, né? Teve uma informação do garotinho José Carlos Araújo que ele xingou o presidente da CBF que ninguém sabe o nome, quem é. Mas, enfim. O maluco tava errado. E o Neymar tem todo... Eu acho que tem todo o direito de ficar puto pra caralho de alguém tacar um bagulho nele. Eu acho surreal. É, só que tem uma diferença muito grande entre tu tacar uma pipoca e tu tacar merda, né? É, exatamente. Assim como tem uma diferença muito grande de você comer pipoca e comer merda também. Ou seja, são duas coisas assim que são... É um vira o outro. Um vira o outro. Fato. Mas, assim, é outra ponta do iceberg, entendeu? É outra parada. A ordem dos fatores, porra... Nesse caso, altera muito. Cara, essa história... Esse momento... Pô, sem sacanagem. Pegar o que o Neto falou com um pedido de desculpa é uma pintura renascentista isso, mano. De tudo deu errado, irmão. Tudo deu errado. Caralho. Pelo amor de Deus, Neto. Se fosse pra montar um quebra-cabeça, tá ligado? Se fosse pra montar um quebra-cabeça de falas... Exatamente, moleque! Você não conseguia... Qual é esse vídeo aqui do Neto? Tá sendo referente ao quê? A qual dessas outras ofensas que ele falou? Não dá pra saber, mano. E vida que segue. E sabe que eu sou muito contra a violência, ó. Cada um tem que roubar a tua vida. E o mais foda... Não, é porque depois... É porque eu tive que pausar ali porque é longo, né? Ele segue, ele se estende. Ele começa a falar da guerra, cara. Ele começa a falar que tá triste com a guerra e tal. Ele começa a falar de outras coisas. Essa é a característica dele, por exemplo, de começar num assunto e terminar em geopolítica e aí depois ir pra cotidiano, aí depois ir pra medicina. E parar no Cássio. É, e ir pro Cássio que tratou muito bem meu filho lá fora da cup. E o mais foda... Bota de novo o print. Não precisa rodar, não, Túlio. Bota aí o print. Rapidamente. Da telinha do momento que o Neto tá lá falando, fazendo pedido de desculpa meio merda dele lá. Calma aí, o Túlio tá... No... Que tem o Tinga? Não, não, não. Esse agora. Dele pedindo desculpa. Dele pedindo desculpa. Porque lá, no cantinho, tá uma tarja apresentando o Tinga que não tem nada a ver com porra nenhuma. Olha lá. Ex-volante de Inter, Grêmio Cruzeiro, Botafogo, Seleção Brasileira, Kavazaki, Frontal e Borussia Dortmund. Cara, isso não tem nada a ver. Meu sonho. O meu sonho é cortar pro Tinga. Ele tá aqui, ó. Meu palpite aqui é o seguinte, tá? Que credo. Ah, vai. Meu palpite aqui é o seguinte. O Tinga era o convidado e aí o cara lá botou lá o destaque inicial, né? O convidado, o Tinga. Isso. E aí o Neto não combinou porra nenhuma em abrir o programa pedindo desculpa pro Neymar. Aí ele foi lá na cabeça dele e começou a falar e foda-se, tá ligado? E eu me arrisco a dizer eu não vi, eu não vi, mas eu também não quero ver porque eu escolhi acreditar que ele começou o programa falando do Tinga. Tamo aqui no final começando recebeu hoje o Tinga. Mas antes de qualquer coisa... Vamos tirar. Eu sei que você não quer saber, olha. Eu não quero ver, eu não quero ver. Mas eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso. Vamos ver, vamos ver. Zero, zero. Início do programa. Olha lá, vamos embora. Espera aí que eu fiz uma merda aqui, né? Mas não tá bom. Pra não vazar nada lá. Pô, ele tá olhando pra um livro, mano. Não é possível. Será que não é o livro do Tinga? Pô, se for o livro do Tinga eu vou infartar. Se for o livro do Tinga eu vou morrer. Na verdade, hoje é uma honra tá o Paulo César Tinga. Daqui a pouco eu mostro ele chamando a atenção da sorte. Chamando a sua atenção. Aí tá o livro dele. O livro dele. Deixa aí, deixa aí. Deixa eu rolar, deixa eu rolar. Deixa eu rolar, deixa eu rolar. Daqui a pouco a gente mostra aí a Lívia Nepopseno, o Navarro, o Tinga e a Luísa também. E também a Gabi que tá direto do Uruguai. Antes de qualquer que ela ver aqui o programa com os conhecimentos... Caramba, caramba! Foi exatamente isso, mano. Caralho, muito foda. Muito foda. Acabou, rapaziada. Depois dessa não tem pra hoje a gente ir. Caralho, muito pico. Ele é muito foda. Neto, porra, vou pedir desculpa melhor, irmãozão. Neto, você errou, foi moleque. É, errei pro moleque. Caralho, exatamente. Exatamente. Caralho, cara. Caralho, cara. Deixa o like, se inscreve nas redes sociais, se inscreve no canal e a mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho